Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Robson e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia. Hoje, 3 de março de 2024. Mas antes de sair, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí no vídeo pessoal para fortalecer o canal. Pois a partir do momento que vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo para outras pessoas. E com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês. As pessoas que quiserem que eu faça a previsão de chuva para a sua cidade, deixe aí nos comentários do último vídeo postado e no próximo vídeo eu falarei. Muita gente é aqui pessoal, vê os vídeos e não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, aproveite para você obter outros vídeos bons como este. Ou pelo menos deixe o like aí pessoal para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. E as pessoas que desejarem fazer um Pix, não importa o valor, eu vou deixar aqui na frente do vídeo o número do Pix. E se também não puder, pelo menos deixe aí o like no vídeo para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. Vamos ao vídeo. Então aqui em precipitação, que é a mesma coisa de previsão de chuva. Então aqui aí por volta da zero hora, nós temos bastante chuva aqui na Bahia. Temos aqui no sul da Bahia, no centro da Bahia e também aqui na parte do oeste da Bahia. Então a chuva vai aqui de Elnápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Caculé. Vamos ver agora por volta de uma hora da madrugada. Veja que temos bastante chuva na Bahia. Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador principalmente, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia. Aqui no oeste do Baiano, aqui perto da cidade de Malhada e aqui no norte da Bahia. Vamos ver agora por volta das duas horas da manhã. A chuva se espalha com maior intensidade, Teixeira de Freitas, Elnápolis, Vitória da Conquista, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Ibotirama, Santa Maria da Vitória. Vamos ver agora por volta das três horas da manhã. O mapa está bonito aqui na Bahia, pessoal. Vitória da Conquista, Elnápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha. Essa região aqui também perto de Petrolina e essa região aqui perto também de Chique Chique. Vamos ver a previsão de chuva agora para as quatro horas da manhã. Então, aí temos bons volumes de chuva aqui para Elnápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha. Essa região perto de Petrolina, essa aqui perto de Chique Chique e principalmente essa aqui que vai sair lá no norte da Bahia. Vamos ver agora por volta das cinco horas da manhã. Então, a chuva tem maior intensidade, a cor começa a aparecer tons em vermelho, alaranjado, né? Aqui, ó, Vitória da Conquista, Caculé, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, Chique Chique. Ampliando aqui o mapa, nós temos previsão de chuva para Canavieiras, Oricana, Santa Rosa, Pimenta, Mascoto, Belmonte. Temos também previsão de chuva aqui para Curaçá, São Bento, Projeto Curaçá NH03. Temos também previsão de chuva aqui para Riacho Seco, Cerca de Pedra, Fazenda São Joaquim, aqui perto de Casa de Pedra. Temos também previsão de chuva aqui para Irecê, São Gabriel, Tanquinho, Um Puseiro, Lagoa Nova, Queimadas. Temos também previsão de chuva aqui para União no Piauí, Divinópolis, Vereda Cumprida. Vamos ver agora a previsão para 6 horas da manhã. Temos bons volumes de chuva aqui, pessoal, Ilhéus, Vitória da Conquista, aqui próximo aqui a Jiquié, próximo a Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Alpides da Cunha. Principalmente em Remanso, é Remanso aqui, veja que está com tons avermelhados, então bons volumes de chuva. Vamos ver agora a previsão para 7 horas da manhã. Temos bons volumes de chuva em Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, aqui em Salvador, Alagoinhas, Euclides da Cunha, Senhor do Bom Fim, Serra Holândia. Aqui em Remanso. Vamos ver agora as 8 horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, Jiquié, Serra Holândia, Ipirá, Alagoinhas, Senhor do Bom Fim, essa região aqui próxima a Petrolina, aqui em Remanso. Vamos ver agora as 9 horas da manhã. Temos bons volumes de chuva aqui para Teixeira de Freita, Eunápolis, Ilhéus, Jiquié, Livramento Nossa Senhora, Caculé, principalmente essa região aqui próxima de Vitória da Conquista, onde tem tons aqui avermelhados, Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Remanso. Vamos ver agora a previsão aqui para as 10 horas da manhã. Temos previsão de chuva para Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia, Elquíde da Cunha e em grande parte aqui do oeste de Bahia. Ampliando aqui o mapa, temos previsão de chuva para Itabatã, Belo Cruzeiro, Costa Dourada, Posto da Mata. Temos também previsão de chuva aqui para Sítio do Quinto, Riacho São José, Jerem Moabon, Adustina, Alegre, Fátima, Cicero Dantas. Vamos ver aqui por volta das 11 horas da manhã. Temos bons volumes de chuva aqui em Eunápolis, Ilhéus, Jiquié, Vitória da Conquista, Livramento Nossa Senhora, Caculé, Cristópolis, Luiz Eduardo Magalhães, Elquíde da Cunha, Senhor do Bom Fim. Vamos ver agora por volta de 12 horas. Agora temos bons volumes de chuva. O mapa está bem bonito, bem colorido, pessoal. Temos em Teixeira de Freita, Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, Livramento Nossa Senhora. Veja que está bem vermelhinho aqui e aqui também. Santa Maria da Vitória, Cristópolis, Luiz Eduardo Magalhães, Mancidão, Chiquichique e nessa parte aqui, central aqui também da Bahia. Vamos ver as 13 horas. As 13 horas, temos mais da metade da Bahia chovendo. Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Livramento Nossa Senhora, Caculé, Ibotirama, Cristópolis, Luiz Eduardo Magalhães, Mancidão, Serro Holandes, Senhor do Bom Fim. Vamos ver as 14 horas. Temos previsão de chuva aqui para Guanambi, Morrinhos, Seraima, Tábua, Curral Velho, Agreste. Vamos ver agora por volta das 14 horas. Temos bons volumes de chuva aqui em grande parte da Bahia. Teixeira de Freire, Teonápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Santa Maria da Vitória, Ibotirama, Cristópolis, Serro Holandes, Senhor do Bom Fim. Vamos ver as 15 horas. Temos bons volumes de chuva aqui em Eunápolis, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Lagoinhas, Santa Maria da Vitória, Cristópolis, aqui a Chiquichique, Remanso. Essa região aqui próximo à Petrolina, vamos ver as 16 horas. Bons volumes de chuva aqui em Santa Maria da Vitória, Vitória da Conquista, Eunápolis, Teixeira de Freire, Ilhéus, Ipirá, Serro Holandes, Senhor do Bom Fim, Remanso. Vamos ver as 17 horas. Bons volumes de chuva aqui em Caculé, Jiquié, Ilhéus, Eunápolis, Santa Maria da Vitória, Cristópolis, Luiz Eduardo Magalhães, Mancidão, Serro Holandes, Senhor do Bom Fim. Vamos ver as 18 horas. Temos previsão de chuva aqui para Luiz Eduardo Magalhães, Mancidão, Serro Holandes, Ipirá. Vamos ver as 19 horas. Temos previsão de chuva aqui para Caculé, Jiquié, Ipirá, Senhor do Bom Fim, Alagoinhas, e esse trecho aqui compreendido entre Alagoinhas e Ocris da Cunha, Chiquichique, Mancidão, Luiz Eduardo Magalhães. Vamos ver as 20 horas. Às 20 horas, temos previsão de chuva aqui para Jiquié, Ipirá, Serro Holandes, Senhor do Bom Fim, Chiquichique, Mancidão, até chegar aqui perto de Cristópolis, norte da Bahia. Ampliando aqui o mapa, temos previsão de chuva para Alto do Capim, Jabuticaba, Quixabeira, São José do Jacuípe, Vazia da Roça. Temos previsão de chuva aqui para Araci, Caldeirão, Ipoeira, Mancambira. Temos previsão de chuva aqui para Barrocas, São Miguel do Oricuri, Nova Brasília, Minação, Subaé, Maravilha. E aqui, enquanto eu estou fazendo o vídeo agora no momento, está começando a dar uma chuvinha aqui em Ribeira do Pombal, pessoal. Neste momento. Temos previsão de chuva aqui para Caldeirão Grande, São Miguel, Fortaleza, Olhos d'Água, Gravatá, Fazenda dos Patos. Temos previsão de chuva aqui para Capim Grosso, Vaca Brava, Peixe, Pereira, Pau de Colher, Gavião, Riacho da Onça, Pedras Altas. Temos previsão de chuva aqui para Conceição do Coité, Tanque da Laje, Laranjeiras, Tabuleiro, Vila Carneiro, Quixaba. Temos previsão de chuva aqui para Coquinhos, Santa Fé, Baixa Alegre, Santo Antônio, Santa Rosa. Temos previsão de chuva aqui para Floresta Azul, Salomé, Três Pancadas, Fuxino, Santa Rosa. Temos previsão de chuva aqui para Heliópolis, Serra dos Correias, Umbuzeiro. Temos previsão de chuva aqui para Itiúba, Picos, Itapicuru, Ado de São Gonçalo, Cacimbas, Lagoa da Eugênia, Rua Nova. Temos também previsão de chuva para Maikinique, Reunidas Alegria, Gameleira, Engazeira, Lorena, Bom Jardim, Providência. Temos também previsão de chuva aqui para Monte Santo, Laginha, Laje, Salgado, Curral Velho, Lagoa do Fonseca. Temos previsão de chuva aqui para Nova Açore, Olhos d'Água, Monte Alegre, Ceremão. Temos previsão de chuva aqui para Olendina, Entroncamento de Crisópolis, Canabrava, Boa Vista, Mamão. Como a chuva é leve aí, não vai ter trovoadas, se tiver alguma trovoada, mas vai ser bem fraquinha. Temos previsão de chuva aí para o povoado Cajueiro, município aqui de Serrinha. Temos também previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal, Fazenda Cássio Sul, Fazenda Árvore, Poço, Cajazeiras, Antes de Pedro Freire, Serra das Almas, Mãe Preta, Barroca, Boa Hora, Manteiga. Temos também previsão de chuva aqui para Salgadalha, Campestre, Serrote, Lagoa da Vaca, Vila Carneiro. Temos também previsão de chuva aqui para Santa Luz, Rose, Ferreiros, Queimada do Milho, Vazer da Pedra. Temos também previsão de chuva aqui para Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Vamvana, Curral da Ponte, Carrapichel, Esteva, Igara, Tanquinho do Poço, Riacho Seco, Quissé, Cariaçá, Caldeirão dos Mulados, Ponta Baixa, Andorinha, Travessa de Pedra, Fazenda do Pique, São Gonçalo. Temos também previsão de chuva aqui para Serrinha, Canto, Caraíba, Cardoso, Mombassa, Correio, Lamarão, Candial, Casa Nova, Licuri. Temos também previsão de chuva aqui para Tanquinho, Peixe, Papagaio, Valente, São Domingos, Vistabela, Alecrim, Barreiros, São João, Mandapoles, Santa Rosa, Gibóia, Retirolândia. Temos também previsão de chuva aqui para Teofilândia, Caraíba, Povoado Limeira, Lagoa do Canto, Cardoso, Pontal, Mombassa. Vamos ver agora por volta das 21h. Então, veja, as 21h, a chuva vem aqui mais forte em Botirama, Cristópolis, Livramento Nossa Senhora, Vitória da Conquista, Ipirá, Serra Holândia. Essa região aqui, norte aqui da Bahia, Riacho Seco, Fazenda São Joaquim, Casa de Pedra. Então, essa região aqui vai ter uma chuva de maior intensidade. Vamos ver as 22h. Às 22h, formo um corredor aqui de Vitória da Conquista, passando pelo centro da Bahia, aqui em Serra Holândia, indo até o norte da Bahia aqui. Tem chuva também aqui em Cristópolis. E aqui no norte da Bahia, vamos ampliar para então olhar essas cidades aqui. Então, temos chuva aqui em Batatinha, Barrinha, Santo Antônio, Poço, Pau de Colher, Baixa Funda, Santa Bárbara. Vamos ver agora as 23h. Às 23h, chuva ganha mais intensidade aqui em Vitória da Conquista, Jiquiel, Livramento Nossa Senhora, Santa Maria da Vitória, Ibotirama, Chique Chique, Clíris da Cunha. E pela essa região aqui do norte é aqui, Santa Brisa, Jeremoaba, Bocete do Quinto, Cicero Dantas, Iquiz da Cunha, Quinjing, Cansanção, Andorinha, Uauá, Mundo Novo, Parro Vermelho, Patamuté, Chorroxó, Macurerei, Tamanduá, Canudos. Então pessoal, eu peço a vocês que compartilhem o vídeo aqui com seus amigos, para juntos nós chegarmos aqui aos 50 mil inscritos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.